Paradão na esquina E o Pino tá como? Tá pesado, ó Paradão na esquina, ela passa a embrasada Paradão na esquina, ela passa a embrasada Passa, 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 passa a xereca na rapaziada Passa, 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 passa a buceta por cima da vara Passa, 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 passa a tcheca na minha vara Passa, 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 passa a xereca na rapaziada Passa, 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 passa a tcheca na minha vara Brotei no baile do Pino, já logo cheguei bebendo Calata de Red Bull, garrafa de Juck deles Tô vendo, eu tô vendo E o sabão mexendo Tô vendo, eu tô vendo, hein Os rabão mexendo Zero doze é o Pinos, famoso baile do mal As piranha vai pro Pinos, famoso baile do mal A Camila vem pro baile, só pra sentar, 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 sentar no pau A Fernanda vem pro baile, só pra sentar no pau A Maria vem pro baile, só pra sentar no pau A Bianca vem no baile, doida pra sentar no pau A Maiara vem pro baile, louca, pra sentar no pau E aí, DJ Hal? E o Pinos tá como? Tá pesado, ó Tá porra, DJ Hal, mais um DJ Hal, é o baile do Pinos, é o paraíso das pirquita